Faça por você, não dependa de alguém ou espere por alguém Se você não fizer por você, quem vai fazer? Salve, salve galera, muito bom dia, seja bem-vindo ao meu canal Eu me chamo Rafael Correa, hoje eu vou trazer um pouco da minha rotina, das minhas refeições O que eu estou comendo durante esse período, meus macronutrientes Para que vocês possam ter uma noção de como é que está essa minha fase Como vocês puderam ver no início do vídeo, eu acabei de vir do Aege Eu estou fazendo Aege todos os dias, 40 minutos Antes do Aege, eu mando manipulados da firme fórmula Mando uma cafeína somente, tá? E agora, após o Aege, eu vou mandar os manipulados que seria Vitamina C e multivitamínico para dar o up na imunidade Eu vou estar deixando para vocês aí o cupom Rafael Correa 15, onde vocês recebem desconto lá na firme Beleza? Esses são os meus manipulados que eu uso após o Aege Irei preparar agora a minha primeira refeição Já já eu chego para vocês Ah, antes disso, se inscreve no canal, tá? Deixa o like, vai ajudar bastante, beleza? Vamos embora Estamos de volta Essa daqui é a minha primeira refeição Eu faço uma panqueca na primeira refeição Essa panqueca aqui, inclusive, eu já fiz até um vídeo Mostrando como é que eu faço essa panqueca Quando acabar esse vídeo aqui, corre para lá, dá uma conferida Se você quiser ver como é que faz Eu vou também estar deixando os macros dela aí Vou só apoiar o celular aqui para poder eu comer Acho que esse tá bom Aqui tem 5 ovos inteiros 100 gramas de banana 100 gramas de maçã 40 gramas de whey 70 gramas de aveia 80 gramas de goma de mandioca 50 ml de leite desnatado 10 gramas de chocolate em pó Aquele chocolate tipo Nescau, achocolatado Então aqui nessa refeição tem uma média de 1137 calorias É mais ou menos isso Como eu disse, eu vou estar deixando os macros para vocês E agora eu vou comer porque tá me dando água na boca Eu tô com fome Mano, como eu tô sem tripé Eu tô apoiando o celular em algum canto que eu vejo aqui Esse celular tá caindo Eu vou acabar de comer Minha primeira refeição, né? Eu ia avançar no vídeo Mas aí eu vou acabar de comer E quando eu terminar eu volto Falo com vocês Aí é bom que eu dou uma pausa aqui no vídeo Já já eu volto Aproveito essa refeição aqui Que, meu irmão Essa daqui pra mim é uma das minhas melhores refeições Muito gostoso Só vou ressaltar um negócio Eu acho que vocês devem ter visto Ó, tem canela, né? Rafael, tu pesa canela? Não, a canela eu não peso A canela é a gosto Que eu coloco só pra dar um brilho Finalizei aqui, galera A minha primeira refeição Agora tô mais de boa pra gravar pra vocês Buxo cheio Mas é isso aí Até a próxima refeição E aí, galera Agora estamos de volta Vou mostrar aqui pra vocês Minha refeição pré-treino Tá? Eu já vou treinar Vou ter que resolver umas broncas aqui rapidão Deixa eu organizar aqui pra vocês Pra apoiar o celular Pronto, eu acho que agora ficou show Deixa eu mostrar pra vocês a refeição Minha refeição pré-treino agora Como vocês puderam ver Aqui tem 150 gramas de frango 110 de batata doce E 100 gramas de arroz Hoje eu vou mandar um leg day Bom família Acabei aqui minha refeição pré-treino Que na verdade essa refeição aqui Eu faço pós-treino Como eu vou ter que sair agora Eu tenho que resolver umas coisas Apareceu o imprevisto aí Na minha refeição pré-treino Eu costumo mandar feijão Só que aí tem que fazer, entendeu? Então na volta eu vou fazer Pra poder mandar Então eu só fiz trocar, certo? Mas essa refeição aqui Eu costumo mandar no pós Vou só mandar um cafezinho agora Eu não costumo mandar suplemento Como pré-treino, né? Só quando eu tô cansado De acordo com o meu dia, certo? Eu vou e mando um pré-treino Então como pré-treino Eu só mando essa aqui Essa refeição E um cafezinho Um cafezinho básico Já serve com o meu pré-treino Vou mandar meu cafezinho aqui agora Pra gente treinar Vamos embora Salve, salve, galera Acabei de resolver aí a correria E agora Tô indo pra academia E foi até bom Porque aproveitei Pra fazer também a digestão, né? Pra não treinar De bucho cheio Principalmente hoje Que é dia de perna E é isso aí Vejo vocês lá É nóis Acabei de chegar aqui Na CTI Academia Vou puxar esse treino De pernas Puxar aqui pra vocês Vou aqui adiantar Esse treinão agora Baixa braço E acompanha aí, hein? Vou ver se eu consigo gravar Um pouco do treino pra vocês Um pouco do treino Um pouco do treino pra vocês Um pouco do treino pra vocês O que é isso? E aí, oi família, aí galera, na moral, eu vou dar continuidade aqui ao treino, não tá dando pra gravar. E aí, acabando aqui, eu mostro minha refeição pra vocês pós-treino, tá? E aí, galera, estamos de volta. Treino leg de hoje, mano, foi pesado, velho. Tô destruído. Graças a Deus, treino top. Vou mostrar pra vocês agora a minha refeição pós-treino, né? Que houve aquela pequena confusão, aquele pequeno imprevisto, que eu tive que fazer algumas alterações, como eu mostrei pra vocês, né? Expliquei pra vocês. Então, essa daqui deveria ser minha pré, não pode. Mas é isso aí. A gente dá um jeito, né? Na hora da... Os imprevistos. Mostrar aqui pra vocês. Aqui tem 200 gramas de macarrão. Temos também 150 gramas de frango. 100 gramas de feijão. E uma banana. Essa daqui é a minha refeição pós-treino de hoje, certo? Vou colocar o sal aqui. Acho que vou ter que botar o sal um pouquinho mais pra trás. Aqui. Aí. Beleza? Essa é a minha refeição pós-treino de hoje. Vou estar deixando os mapas pra vocês aí. Assim, a minha refeição pós-treino que eu mandei e não comentei com vocês líquida, certo? Eu mandei 5 gramas de creatina e 30 gramas de whey. Aí lá eu sempre levo um shakezinho e tal. Bato lá na hora depois do treino e tomo. E deixo pra fazer a refeição sólida em casa. Às vezes eu boto até banana. Misturo. Às vezes quando dá tempo de... Faço uma vitamina, né? Pra tomar no pós-treino. Vamos embora. Pra tomar no pós-treino. É isso aí, galera. Finalizando aqui mais uma refeição. Pós-treino. Vejo vocês aí na minha última refeição. E aí, galera? Estamos de volta. Finalizando aqui o dia com uma última refeição. Mais uma vez com bastante carbo. Então, vamos pra aqui. Tem 200 gramas de arroz com 200 gramas de frango. Então, como vocês puderam ver, todas as minhas refeições são refeições simples, né? Feijão. O que todo mundo tem em casa, velho. É feijão, arroz, macarrão, frango, né? É aveia, ovos. Então, são coisas simples que dá pra se fazer, né? E sem desculpas, entendeu? Então, com o básico. O básico funciona. Eu vou acabar de comer aqui. Pra gente fechar o dia, né? Finalizar o dia aí. Esse vlog que eu tô trazendo pra vocês. Até isso aí, galera. Finalizado. É isso aí, galera. Finalizado. O dia de vlog pra vocês. Mostrando como é que é a minha rotina, o meu dia a dia. O que é que eu tô comendo durante esse período. Como vocês podem ver. Tô fazendo a ingestão alta de calorias no dia, né? À noite. Comendo aqui o carbo. Muita gente tem esse medo. O medo de engordar. Então, não é assim que funciona. O que importa é a quantidade de esmarcos no cliente. Você precisa bater no dia, entendeu? Não significa que você comer carboidrato, você vai engordar. Não é assim que funciona. E eu quero agradecer a você, né? Que me acompanhou aqui até agora. Até o final do vídeo. Se você não é inscrito, se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha com seus amigos. Eu tô também trazendo vídeos de treino pra vocês. Foi uma novidade. Comecei. Inclusive, semana que vem vai ter vídeo novamente. E eu sempre tô postando dicas sobre treino, dieta. Postando sobre minha alimentação. Tudo lá no meu Instagram. E preciso saber se vocês também gostaram do conteúdo que eu trouxe. Se vocês querem mais vlog, então deixa aí nos comentários que eu preciso saber de vocês. A opinião de vocês pra mim conta bastante. É nóis. Tamo junto e... Deu a venena.